Paulo, e sabe que eu fico feliz, assim, que você recebeu essa homenagem, né, presente aqui e podendo falar... Ainda em vida. E podendo falar, que bom, em vida e trabalhando, que é o mais legal, né? Isso. E como que é receber isso? Ó, você planta, aliás, tem que adubar a terra pra poder, a semente, tem que ter uma boa semente. Adubar a terra com bom adubo, regar, cuidar, se dedicar, pra que você possa criar uma árvore que dê bons frutos. E esses frutos, na realidade, não são, no meu caso, eles não são meus, eles foram feitos para serem divididos com as pessoas. A intenção sempre foi essa, de encantar os corações, de trazer sonhos, fantasias, pra uma infância, né? Como foi a tua, né? Infância, adolescência, vida adulta, tudo. Exatamente. Eu, quando eu era menino, tinha as minhas coisas, tinha o palhaço carequinha, sabe como é que é? Meu universo infantil, que era muito pequeno naquela época. Então, quando eu entrei realmente nessa história, a informação já estava, de certa forma, expandida por todo o Brasil. E aí, a coisa ficou muito mais fácil, né? Os brasileiros, os brasileiras, brasileirinhas, os brasileiros. Ó, eu vou te corrigir, você acha que é fácil, mas não é, assim, tocar coração de crianças, como você tocou. Até legal você falar do palhaço carequinha, eu acho que essa parte, essa contribuição sua, pro olhar pra criança, pra música pra criança, é um ponto que eu queria conversar com você, porque palhaço carequinha, trem da alegria, balão mágico, assim, músicas tão simples que tocaram tanto as crianças daquela época que eu me incluo, né? E músicas que a gente canta até hoje, passa pra frente e você fala que a gente estava receptivo a isso, mas você sabe que criança é um público bem exigente também, né? Que quando não gosta, não tem jeito. É muito autêntico. De onde veio essa sensibilidade pra fazer esse estilo de música com tanta competência, com tanto carinho, com tanta simplicidade? Eu acho que foi extremamente fácil que eu entreguei essa tarefa pra minha criança. Entendeu? O adulto tá aqui, mas é um adulto que jamais abandonou a sua própria criança. E na hora de escrever, eu entregava a caneta pra o garoto, e assim, vai nessa, menino, vamos escrever junto. Olha, e era assim que funcionava? É assim que a gente se envolveu? Exatamente, porque o universo infantil, ele é tão rico, ele é tão fantástico, porque quando você atinge uma pessoa, quando ela ainda é jovem, muito jovem, aquilo fica pra sempre. Não é uma lembrança, convive com você, até mesmo no teu dia a dia. Entendeu? Então, essa coisa, é claro, você tem que ter isso. Eu sempre, eu sempre, eu comentava com o Sullivan na época que a gente começou, vamos fazer música pra criança. Sempre tive, porque a minha primeira música gravada se chamava O Mago de Por Nós. foi gravada em 1974 pela cantora Vanusa. Inclusive, foi ao ar num fantástico, num programa fantástico daquele ano. Mas foi só apenas o embrião, quer dizer, a primeira música minha gravada já era uma música de criança, entendeu? Então, essa veia é muito forte, é muito natural. Como é que se diz? Na verdade, não se decide fazer música pra criança, você é a própria criança fazendo música. Muito bom. Olha só, Paulo, aqui, quando vem um artista, né, do seu porte aqui no Mistura Cultural, a gente vai dar uma vasculhada nos arquivos da TV Cultura pra gente relembrar alguns momentos. E já que a gente tá falando desse seu repertório, né, pra criança, a gente tem aqui um trecho de uma música de 84, que o Ságio, que é o diretor aqui, vai colocar pra você assistir. Onde o sonho colorido mora atrás do monte Quero te levar comigo quando amanhecer Vou te contar que é de chocolate De chocolate que o amor é feito De chocolate, chope, chope, chocolate bate o meu coração É de chocolate, chope, 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 chope. que se chamava Clube da Alegria, Clube da Criança, Clube da Criança, com a participação de uma novata muito bonita, linda ela, que se chamava Xuxa, entendeu? Que nunca tinha cantado praticamente na vida. E foi realmente um embrião. Dali, o próximo disco já era Trem da Alegria. E aí foi toda a carreira Trem da Alegria. A Xuxa também deslanchou na história dela e abriu todo um mercado infantil.